Meus amiguinhos queridos, já cheguei em Porto Alegre, encantada com o verde, minha mana está aqui comigo. Agora nós viemos na redenção dar uma passeada. É tudo muitíssimo, muitíssimo lindo aqui, muito verde, é apaixonante. Fazia tempo que eu não vinha na capital dos gaúchos, mas eu vou fazendo uns pedacinhos e depois a gente faz aquela emenda com o super bonde e coloca tudo para vocês, tá? Beijo! Beijo! Estou aqui suando, tanto caminhar. Eu quero saber se alguém sabe que fruta é essa. Porque o chão está cheio, ó, caindo. Eu não sei que fruta é, mas é muito lindo, aqui é tudo muito lindo, gente. Aqui é especial. O canto dos pássaros. Olha o tamanho dessa menina aqui atrás de mim, ó. É tudo fantástico, tudo lindo. Eu estava com saudade disso, sabiam? Eu amo onde eu estou, mas eu tenho saudade do sul, dessas coisas do verde, da natureza. Isso me encanta muito, isso é no centro da cidade. Que é trabalho em madeira. E como todos sabem, o gaúcho é apaixonado por churrasco. E é apaixonado pelo Rio Grande do Sul, é incontestável. Então aqui seria um espaço para decorar o teu espaço gourmet, com a churrasqueira. Só coisas muito bonitas. Aqui vai ser para ti, ó. Esconde a cerveja, minha cunhada chegou, para mandar para o cunhado. Mandar para o meu marido, esconde a cerveja que o meu cunhado chegou. Tudo tem uma poesia, tudo tem uma mensagem. Mas durante o teu rни, já er burno o meu trabalho. É um home para Olympus, um Ohania. É um home para o seu transporte. emotionais. Enquecimento disso. María haftanta, tem de aguda, dimensionais, para o para o seu sonho. E foi um clã, tá chegando agora. Vamo, 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 vela, vamo, vamo! Vamo, vamo!